Ah, tá. Sim. Ah, então por favor, deixa eu entrar. Não. Por que, Ana? Vai falar da sua namorada, cadê a Sofia? Eu xinguei ela até o último limite. Eu xinguei ela. Nossa. A melhor frase do dia é até a minha. Não, é porque eu não vou limpar, ué. Eu tô mesmo, 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 eu tô mesmo. Eu tô mesmo. Isso. Isso. Isso, eu quero essa. Eu demigrei ela três vezes. Nossa, Ana. Eu xinguei ela mesmo. Ela deu o que? Eu xinguei ela mesmo. Ela é minha, eu acho que eu fizera. É que eu tava sem, eu tava sem nada pra fazer, eu decidi xingar mesmo. Ah, eu tava sem nada pra fazer, eu decidi xingar a minha namorada. single Taylor e irresponsabilita. Ałam又. Peraí, peraí Am marketin. Peraí que eu tô bofasam. Agora lheko vou até convidar pro grupo. É meu passatempo. Xingar as mulheres. Depois desse eu vou até convidar pro grupo. É meu passatempo na internet. É isso aí, gente.